A gente vai falar um pouquinho mais sobre o Homem-Aranha Aconteceu um negócio aí durante a noite de terça pra quarta-feira Que pegou todo mundo desprevenido E parece que a gente não vai ter mais o Homem-Aranha no MCU Eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso E vou explicar também a declaração da Sony O que que eles falaram sobre o caso Sobre o caso, sobre a situação, né? O caso, parece assassinato Sobre a situação em si E eu vou mostrar algumas notícias, etc, tá bom? Antes de começar esse vídeo, se vocês gostaram desse vídeo Por favor, não esquece de clicar em gostei Se inscreve no canal e também ativa o sininho Porque aí vocês não perdem nenhum dos conteúdos Que a gente colocar aqui no canal, tá? Tem bastante coisa saindo sobre o PS5 Inclusive teve um outro vídeo hoje de manhã Falando sobre um possível vazamento do Development Kit Do PS5 A gente também tá fazendo vários live streams Na thewitcher.tv Barra Popverse The Witcher, óbvio que é uma brincadeira Mas eu não posso falar o nome da empresa aqui Porque senão o algoritmo joga a gente lá pra baixo Sim, eles percebem pela voz que a gente fala O bagulho é muito louco Vocês não tem ideia do que o Google consegue fazer, cara Mas vamos falar um pouquinho mais sobre isso Sobre esse negócio do Homem-Aranha Primeiramente, deixa eu já explicar pra vocês um pouco melhor O que que tá acontecendo, né? Basicamente, de acordo com um portal chamado Deadline Os estúdios da Marvel não conseguiram chegar num acordo com a Sony Parece que antes, basicamente, o contrato dos caras era De 5% pra Marvel e os 95% pra Sony Se eu não me engano, os direitos de marketing também eram da Marvel Então produto, esse tipo de coisa ia pra Marvel, não ia pra Sony A Sony só tinha o direito de ficar com o personagem nas telas de cinema Me corrija se eu estiver errado aí Na nossa querida... Não abre de comentários, né? Eu tava pensando no nome aqui Mas vamos lá Vamos ler a primeira notícia aqui Como vocês já estão acostumados Por que que não está aparecendo na minha tela? Agora foi Beleza, vamos ler a notícia aqui De acordo com o portal Deadline Os estúdios da Marvel não irão mais produzir os filmes do Homem-Aranha A notícia veio após a Disney e a Sony não chegarem a um acordo para o uso do personagem Se nunca mais veremos o Cabeça de Tenha no universo cinematográfico da Marvel Só o tempo dirá O Homem-Aranha Longe de Casa foi oficialmente o final da fase 3 da Marvel nos cinemas E é possível que o super-horei continue a aparecer nas telas de cinema Dentro do seu próprio universo Inclusive, a gente já teve o filme do Venom aí, né? Há algum tempo atrás Onde a gente pôde ver um pouquinho mais Como os caras estão querendo mostrar esse universo do Homem-Aranha nos cinemas, tá? E a gente já sabe que eles estão trabalhando num filme de Morbius Não sei por que toda vez que eu estou mudando a minha câmera pra cá Ele está demorando pra carregar Agora foi de novo aí, foda-se Eles estão trabalhando num filme de Morbius Com o Jared Leto sendo o vampiro, tá? Algumas fontes do portal Deadline Dizem ainda que a gente vai ter mais dois filmes do Homem-Aranha Participando ali do MCU Só que a gente não sabe o que vai acontecer depois, né? A gente não sabe como é que vai ficar depois toda essa situação Apesar daquela fase 4 já ter sido anunciada Essa notícia é uma grande perda pro Marvel Cinematic Universe Já que os eventos de ultimato Tiraram o Capitão América Tiraram o Homem de Ferro A gente não tem mais dois personagens muito fortes Do time de super-heróis da Marvel, né? A situação sempre pode mudar E os estúdios podem acabar chegando num acordo Mas infelizmente o que a gente tem pra hoje É que não tem nada planejado Não tem nada Os caras não... Por enquanto, velho Vai ser isso aí E não tem mais muito o que fazer, tá? Uma outra coisa que eu queria mostrar Eu vou mudar de câmera aqui Vai ficar preta por alguns segundos Agora foi mais rápido Outra coisa que eu queria mostrar Era esse comunicado Que a Sony acabou soltando Falando que eles estão desapontados Com a decisão da Disney É estranho a gente ver, né? A Sony falando isso A gente tá desapontado com a decisão da Disney Cara, se a gente for parar pra pensar um pouco Eu acho que os dois tem parte nessa culpa Eu acho que não é nenhum nem o outro Que vai ficar isento dessa culpa Porque, vamos lá Primeiro de tudo A gente tem uma empresa que é gigantesca Na verdade as duas são gigantescas Mas a gente tem a Marvel Cinematic Universe Que é o que botou a Homem-Aranha lá dentro E funcionou super bem Todo mundo adorou a Homem-Aranha que tava lá Todo mundo vai Tô sendo exagerado Mas a maioria da galera adorou O novo Homem-Aranha A forma como ele foi inserido Mas aí a gente vem e pega Sei lá A Sony A Sony veio e falou assim Mano Esse boneco aqui ainda é meu Vou criar o meu universo ali Pra gente colocar ele Beleza Queria ser o universo Criou o Venom Eu pra ser muito sério Nem assisti Mas a maioria da galera Dividiu muitas opiniões A maioria da galera falou Mano, que porra é essa? É Venom sem Homem-Aranha? Não funciona? Não sei o que? E teve uma galera que falou Mano, ficou mó da hora Ficou divertido Eu gostei de ver Então eu quero ver O que os caras vão fazer Porque parte da culpa é A Marvel não querendo Largar o osso Tipo Eu criei vocês E vocês Só tão aí Por minha causa E em partes Eles tem razão Porque se não tivesse colocado Homem-Aranha No Marvel Cinematic Universe A gente nem sabe O que teria acontecido Poderia não ter feito Mano Bem perto do sucesso que fez Hoje em dia Até porque o próprio O mais novo do filme O Longe de Casa Há mais de uma semana Longe de Casa É esse? É, o Homecoming é o primeiro De volta ao lar É o primeiro O Longe de Casa É o segundo O Longe de Casa Bateu um bilhão De dólares Vocês tem noção Do que é um bilhão De dólares Mano É absurdo É um valor muito alto E a própria Disney Acabou falando Que mano A gente queria 50% Pra nós E 50% pra vocês Dividir metade em metade A Sony ficou pistola E falou que não Eu não me recordo Porém eu acho Que a Marvel Ela não precisava Arcar com os custos De produção Do personagem Eles davam ajudas Criativas Com relação Ao personagem Então eles ajudavam Na hora de montar roteiro Na hora de falar Puta isso aqui Vai ser inserido Dessa forma Dessa forma E etc Mas lendo a notícia aqui O que está escrito É o seguinte Muitas das notícias De hoje Descaracterizaram Os recentes debates Sobre o envolvimento De Kevin Feige Na franquia Disse a Sony Ao portal The Hollywood Reporter Nós estamos desapontados Mas a gente respeita A decisão da Disney De não tê-lo mais Como produtor No nosso próximo filme Do Homem-Aranha A Sony também explica Que esperam Que isso mude No futuro Mas eles entendem Toda a responsabilidade Que ele tem E com essa situação Com essa aquisição De novos personagens Que aconteceu No final do ano passado E isso se tornaria Algo muito pesado Para ele trabalhar Em tudo ao mesmo tempo Eles falaram Que isso pode ter sido Um dos motivos Eles completaram Falando que o Kevin É formidável Kevin Feige É formidável E nós somos gratos Pela sua ajuda E pela orientação Nós somos gratos Pelo caminho Pelo qual Eles nos colocou O qual nós vamos Continuar Algumas fontes Dizem que os chefes Dos estúdios Que é o Tom Hoffman Da Sony E o Alan Horn Da Disney Não chegaram Num acordo Financeiro Sobre essa colaboração E entretanto O comunicado Da Sony Não fala mais Nada sobre o caso É só isso Que eles falaram Eles também publicaram Essa resposta No Twitter E agora A gente tem que ficar Esperando Para ver como é Que vai ser o Homem-Aranha Nos próximos anos Eu fiquei curioso Porque eu particularmente Estava gostando bastante Da versão que colocaram Eu gosto bastante Do Tom Holland Como Homem-Aranha Fico imaginando Como é que deve ser Para ele Isso aí também Porque tipo Ele é um cara Que gosta muito Do personagem A gente já pôde ver Isso em várias situações Ele mesmo Falando que quando ele era pequeno Ele lia bastante Sobre isso E etc Mas cara Deve ser meio frustrante Para ele Ele entrou na equipe Da Marvel Cinematic Universe Fez várias coisas E agora os caras Só tiraram dele Ele vai seguir E tentar criar Um universo do Homem-Aranha Lá na Sony Quero ver como é que vai ser isso Gostaria muito De saber a opinião de vocês Com relação a todo esse assunto Que nem eu falei Eu acho que as duas empresas Tem parte nisso Eu acho que a Sony Não quer largar o osso E a Marvel Tá querendo pedir um pouco de mais Mas não sei As duas tem Seus méritos Eu acho que a Marvel Tem um pouco mais de mérito Do que a Sony Nessa situação Mas não dá pra tirar o mérito Porque eu acredito Que tenha tido trabalho Dos dois lados Eu não acho que foi um negócio Singular só da Marvel Eu acho que a Marvel Chegou com muita coisa Que já poderia colocar A Sony Num trilho Tipo Ó A gente tem isso aqui Faz isso aqui Isso aqui Foi dando o suporte E a Sony Foi mexendo vários pauzinhos E foi montando os filmes Eu acho que É um trabalho conjunto E ao mesmo tempo Eu acho que Os dois são culpados Em alguns pontos Não quero culpar Nem só a Marvel E nem só a Sony O que eu quero saber agora É como é que vai ficar Os filmes Porque que nem eu falei Homem-Aranha É um dos meus personagens favoritos Eu gosto muito do Batman Também Mas eu acho que da Marvel Homem-Aranha É o primeiro personagem Que eu comecei a ler quadrinhos E eu fico meio chateado De ver que Tem toda essa briga Ao redor dele Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostaram Por favor Não esquece de clicar em gostei Se inscreve no canal Ativa o sininho E divulga esse vídeo Para os seus amigos Também não esquece De nos seguir Lá na TheWitcher.tv Barra Popverse Para vocês Assistirem as nossas live streams Que estão acontecendo diariamente Lá na plataforma Me digam se vocês gostaram Do setupzinho de luz aqui Se ficou bacana Se ficou muito escuro Se ficou muito ruim Sei lá Fala aí Eu acho que ficou legal Acho que ficou Gostou de assistir Mas dá a opinião de vocês Que elas são muito importantes Sempre Tá bom? Também me diz se o áudio Tá legal Se tá tudo bacana E a gente se vê Num próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado Valeu, falou e até a próxima Fui!